Oi, Fabrício, eu sabia que eu tinha um assunto engatilhado logo depois do comentário do italiano e eu acabei esquecendo, vamos retroagir um pouquinho, porque eu puxei uma matéria aqui, lá da Europa, falando o seguinte, MotoGP, Valentino Rossi reconciliou-se com antigos rivais. Valentino Rossi teve algumas rivalidades bem conhecidas durante a sua carreira no MotoGP, com algumas relações fora da pista não tão boas. Contudo, o italiano revelou que já fez as pazes com seus antigos rivais, nomeando Case Stoner, Jorge Lorenzo e Max Biage. Aí, entre aspas, palavras de Valentino Rossi, o Case Stoner e eu reconciliamos-nos, costuma-me mandar mensagens lá da Austrália. Pergunta-me sempre sobre o bebê. Também nos vimos. Também nos vimos. Também me reconciliei com o Lorenzo, agora ele é um amigo. Ele veio aos 100km no rancho. Dançamos juntos naquela noite. E também me reconciliei com o Max, que é o Max Biage. Disse antes de descartar um regresso às funções de piloto de MotoGP. Entre aspas, novamente. Quando sobes em uma MotoGP, tens que fazer com um objetivo. Porque é uma moto brutal, que vai muito rápido. E não faz sentido ir a 75%. Não sinto falta do MotoGP. Referiu. E aí, meu amigo? Eu ia falar o que o Renato Oliveira acabou de falar. Com o Gibernal, nada, né? Nem com o Gibernal e nem com o Marx, né? Não. Eu acho que com o Marx, cara, custou muito caro pro Valentino a desavença que ele teve com o Marx. Porque todo o entorno a gente sabe que, e eu concordo plenamente com o Rossi, foi uma sacanagem do que fizeram com ele quando o Marx, que ele perdeu o título em 2015. Eu acho que ali tem certas coisas que na vida a gente não consegue perdoar, né? Como é que ele tem aquele ditado? Como é que é? Eu perdoo, mas não tenho amnésia. É, é. Perdoar eu pergunto, mas amnésia eu não tenho. Mas é engraçado, assim, né? É uma questão de ponto de vista, né? Muita gente, e eu sei que eu vou ser crucificado novamente por isso. Muita gente diz que o Rossi perdeu o título de 2015. Eu digo que foi o Lourenço que ganhou o título de 2015. Não, claro. A gente, quem ganha é indiscutível, Edson. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Não tem... E, assim, naquela corrida em específico, cara, lógico, aconteceu tudo o que aconteceu. Sepang 2015. Sim. Um incidente de Sepang entre Rossi e Marx. Mas o Lourenço já estava um caminhão na frente dos dois. É. Cara, eu assisti essa corrida mais algumas vezes. Sim. Lógico que a briga dos dois ali dificultou... Mas teve a punição também que mandou o Valentino largar em último, lembra? Então tem todo um contexto. Tudo bem, tudo bem. Mas a punição só veio por... Ela não veio de graça. A punição não veio de graça. É. É um assunto cabuloso pra se puxar. É difícil. Mas, assim, são os atos que o cara tem que... Sim. Tem que suportar. Fez, pagou. Fez, pagou. Talvez não foi ele que perdeu o título. Pois é, mas é... É que é difícil a gente entrar nessa seara, hein, Mutex? É que se a gente voltar naquele ano especificamente, o comportamento do Marx... Eu não estou questionando a vitória do Lourenço. Ganhou, cara, sensacional, parabéns. Ele não chegou ali de graça, entendeu? Mas o contexto que girou em torno daquele campeonato, eu acho que teve algumas atitudes do Mark Marques que não fazem ou não fizeram jus à boa conduta de um piloto. Pra deixar, assim, bem brando o comentário, sabe? Mas ali a recíproca que tu tá falando também é verdadeira. Mas tudo bem. A treta, a treta mesmo... Mas eu não lembro do Valentino de atrasar da vida do Marx. A treta dos dois começou na Argentina em 2015. O Marx derrubou ele? Não, pô. O Marx derrubou o Marx. Não, o Valentino derrubou o Marx. Ah, é, foi. Verdade. É, é verdade. A treta começou ali. Isso. O Valentino derrubou o Marx numa... Cara, quem não é piloto não vai ver aquilo lá como uma maldade. Que os dois estavam fazendo a curva. Sim. O Marx colocou por fora e o Valentino levantou antes. Sim. Calçou a roda dianteira do Marx e derrubou. Sim. Tá? Fez isso duas vezes, por sinal. Fez isso duas vezes, por sinal. Se fez pra derrubar, não sei. Mas fez pra atrasar a vida do Marx. Cara, quem anda de moto consegue ver isso ali. É. Depois, teve a questão de Assem na Holanda. Que o Marx botou por dentro. O Rossi deu o totózinho e foi por fora. E cruzou reto e ganhou a corrida. Também. Que aí deu a treta lá, tipo... Teve aquela treta do chute lá também. A do chute foi em Sepang. Foi em Sepang. Depois, no ano seguinte, que daí o Mark Marx derrubou o Rossi na Argentina. É. Foi em 2016 daí. A briga aí já vem de... É, meu amigo. Ali, os dois ali é o osso duro, cara.